Música Olá vizinhos, sejam bem vindos de volta aqui no 8.1 Gourmet A receita de hoje será um molho de uísque que ele é muito bom Você pode usá-lo como aperitivo, assar uma carne, molhar petiscos Eu já usei ele também no Chester que ficou maravilhoso e pincelando ele aos poucos Esse molho é muito versátil, se você for fazer um hambúrguer ele fica perfeito também Eu vou começar aqui acrescentando shoyu Só lembrando vizinhos que na descrição do vídeo aqui embaixo estará todas as medidas necessárias Para vocês fazerem esse molho maravilhoso em casa Vou acrescentar uísque, não precisa ser um uísque caro, qualquer tipo de uísque, tá bom? Extrato de tomate Mostarda de jom Ou qualquer outro tipo de mostarda Mel Pimenta síria ou páprica picante Vou mexer tudo isso em fogo baixo aproximadamente por 5 minutos Até todo o alvo evaporar Vizinhos, esse é o ponto Na hora que eu faço assim com a espátula e eu consigo ver os dois lados Agora é só despejar em um bowl E o nosso molho de uísque está pronto Agora é só deixar esfriar um pouquinho, colocar na geladeira Ele vai dar mais aquela encorpadinha E está perfeito para você comer com hambúrguer, com carne Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar Ative o sininho de notificação aqui embaixo Que assim que postarmos qualquer vídeo vocês serão os primeiros a saber E claro, se fizer alguma receita aqui do nosso canal Usa essa hashtag Até o próximo vídeo, vizinhos Tchau